Antes desse vídeo começar, eu tenho duas coisinhas pra falar pra vocês. Se você é aquele cara que tá buscando se capacitar mais sobre boxe, vou deixar todos os links dos meus conteúdos digitais na descrição. E a segunda coisa é que tá rolando as aulas de boxe em casa. Clica aí no link, seja membro em azul e vá lá em aulas de boxe em casa e vem treinar boxe comigo. Fala galera, eu sou o Tainan, galera, especializando esse boxe, eu vou informar. E esse é o canal Ciência do Boxe. Galera, então como prometido, hoje trago um vídeo sobre escola de boxe. Resolvi trazer esse vídeo, vou trazer toda quarta-feira um vídeo sobre uma estrutura pro treinador estar desenvolvendo as habilidades técnico-táticas com os boxeadores. Porque algumas pessoas ainda não conhecem essas estruturas que são muito importantes na classe de boxe. E ao mesmo tempo, tem pessoas que já conhecem, mas ainda tem muita confusão sobre elas. Esse vídeo vai ter uma parte teórica. Primeiro, a gente vai discutir algumas coisas aqui e depois eu entro então com a demonstração. Primeira coisa a destacar sobre a escola de boxe é que, como o nome já diz, escola vem de algo que você vai ensinar, alguém vai aprender. E de boxe, justamente, do esporte. Então, ela é o primeiro degrau, é a estrutura que tem o primeiro degrau pra você ensinar e aperfeiçoar a técnica. A escola de boxe, ela se faz sem luvas, os alunos não colocam luvas, eles não têm adversário. E eles fazem da forma mais cômoda possível. Ou seja, não precisa fazer rápido, não precisa fazer forte. O foco da escola de boxe, o objetivo principal, é a você ensinar, aprender a técnica no caso do atleta e ir aperfeiçoando essa técnica. Porque o treinador é ensinar e aperfeiçoar e para o aluno é aprender e aperfeiçoar. Então, o objetivo é técnico. Não faz sentido o aluno querer fazer o movimento rápido, forte e não fazer bem. Então, essa é a primeira questão. Se o aluno é o aluno que está entrando, ou seja, a iniciação do boxe, ele nunca praticou boxe, a escola de boxe, ela deve ser com um a dois elementos técnicos no máximo, desde que o aluno assimile bem. Mas o ideal é que você sempre foque em um elemento técnico por vez. Pelo amor de Deus, eu vejo que o cara entrou a primeira vez e o treinador já vai ensinar ele. E o aluno acaba não aprendendo nada, não fazendo nada direito e o professor continua nessa onda louca e aí o aluno não aprende bem. Então, é muito importante, exatamente igual eles fazem na escola. Você precisa aprender bem, passo a passo, cada coisa para depois começar a juntar todas elas. Isso com o aluno iniciante. O aluno chegou hoje, eu vou ensinar a parada de combate. No máximo, os passos planos. Outro dia, eu vou cobrar a parada de combate, faço um plano, ensino reto da mão orientada e uma defesa do reto da mão orientada. Isso na segunda aula. Na terceira, eu posso manter esse mesmo trabalho e por aí vai. Por quê? Porque aí o aluno repete mais, o professor consegue corrigir muito mais cada elemento técnico passo a passo. E essa é outra coisa muito importante sobre a escola de boxe. É o lugar onde o aluno vai ser mais corrigido de todas as outras estruturas que a gente vai ver aqui toda quarta-feira. A escola de boxe é a estrutura melhor do treinador estar corrigindo todo e qualquer detalhe. É aí onde o treinador vai parar, vai explicar, vai demonstrar de novo, vai fazer o aluno repetir, o aluno vai errar, ele vai corrigir, vai parar e ele vai ficar nesse ciclo de correção, chamando a atenção do aluno e por aí vai. Outra coisa em relação à escola de boxe é que, bom, você falou se o aluno era novo, mas e se ele não for? Se ele já for um cara mais avançado, já está treinando há mais tempo? Aí, em vez de você tocar em um elemento técnico por vez, você vai fazendo que ele trabalhe com mais de uma vez. Ou seja, como se fosse uma bola de neve. A partir do momento que o cara entra no boxe, começa a aprender, você vai cobrando sempre as coisas que ele já aprendeu, você vai trazendo exercícios, atividades, movimentos que ele já aprendeu, mas é sempre importante focar em um elemento técnico por vez na sessão de treinamento. O atleta de boxe, mesmo o cara que já é atleta de boxe, ele vai treinar técnica sempre e quando ele for atleta. Então, o cara que é campeão brasileiro, o cara que é campeão mundial, ele ainda treina técnica. Isso porque o hábito motor é uma adaptação fisiológica que ocorre no corpo do atleta. Significa que se ele não treinar, se ele não estiver repetindo aquilo, ele com o tempo vai desaprender, senhores. A técnica da boxe, você desaprende, não completamente, mas você perde nível de técnica desde que você não treina. Então, sim, atletas avançados também treinam técnica, ok? A diferença é que eles treinam movimentos mais complexos, misturam elementos técnicos, fazem combinações, movimentação, etc. E o aluno que está começando trabalha mais o passo a passo e um elemento técnico por vez. Então, agora eu vou dar um exemplo aqui para vocês terem noção do que é uma escola de boxe. A gente vai falar de algumas coisas aqui, mas só lembrando para vocês que isso aqui é um vídeo do YouTube. Então, eu estou sintetizando, estou resumindo e estou deixando de falar muitas e muitas coisas sobre o assunto. Em breve, eu vou lançar um curso onde eu vou dar informação totalmente detalhada sobre a escola de boxe, sobre todas as estruturas. E também vou fazer bastante exercício, mostrar a parte prática, etc. Então, vamos para a prática. Então, galera, vou fazer uma demonstração aqui aleatória, com um elemento técnico aleatório. Eu sou professor, ela é aluna, ela já fez o aquecimento. Algo importante a destacar é que sempre que vocês vão entrar com a escola de boxe, façam no início da sessão. Não necessariamente tem que ser logo depois do aquecimento, mas dependendo do que você vai fazer na sessão, é melhor fazer logo depois do aquecimento, porque você não pode ensinar ou aperfeiçoar elemento técnico nenhum se ela estiver cansada já no fim da sessão, como algumas pessoas fazem, ok? Então, sempre no início da sessão, quando ela estiver cheio da energia e cheio de foco, vamos lá. Então, eu vou chegar para ela e falar assim, beleza, parada e combate. Eu já ensinei para ela, hipoteticamente, vamos lá, vamos dizer que eu já ensinei. A parada e combate passa o plano e o reto da mão aumentada na cara. Hoje eu vou ensinar o reto da mão atrasada na cara. Aí eu vou e explico tudo, ó. Tudo sobre o reto da mão atrasada. Aí eu vou e demonstro também, o professor tem que demonstrar. Depois de explicar, criar consciência sobre o movimento, depois de demonstrar, criar mais consciência no movimento, eu vou chegar agora e vou falar assim, beleza, parada e combate. Tu vai realizar, já te expliquei, já demonstrei, agora eu quero que tu faça. O que o sinal vai fazer? Parada no meu lugar. Para. De novo. Boa. Eu estou observando, o professor tem que observar os alunos. E agora eu vou começar a corrigir. Isso, de novo. Beleza. Tenta fechar mais esse furo veninho. No momento do desférego golpe, tenta deixar esse furo veninho mais fechadinho. Vamos ver. Boa. Melhorou. E aí. Outra questão. Está girando, mas não está trabalhando a cadeia cinemática de forma harmônica. Você tem que tentar fazer com que o movimento comece do pé e arremesse o seu braço. Não adianta só mexer o corpo com um robô. Vamos lá. Preparando. Eu estou corrigindo. Boa. Bem melhor. Muito bem. Muito melhor. Isso aí, beleza. Agora, beleza. Eu ensinei no lugar. Agora eu quero dificultar um pouquinho. Então, vou falar assim. Agora tu vai fazer com o passo plano. Já ensinei o passo plano. Então, tu vai fazer com o passo plano. Quando sair, vai sair a perna da frente. Quando sair a perna de trás, tu solta o ré, dá uma atrasada na cara. E volta com o passo plano para trás. Beleza? Vamos lá. Preparado? E volta para trás. Isso aí. De novo. E aí. De novo. A última. E aí. Boa. Melhorou. Melhorou. Isso aí. Agora, eu posso pegar e vir com outro movimento. Outro exercício. Na escola de bota. Vou falar para ela. Agora eu quero que tu entre com o passo plano para frente. Só que com o ré, dá uma atrasada na cara. E reta, dá uma atrasada na cara. E volta para trás. Aí eu vou, demonstro tudo de novo. E peço para ela. Beleza? Vamos lá. Para ela. E no bate. No meu sinal. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Isso aí. Ei, ei. Vamos girar um pouquinho mais esse pé de trás. Como a gente vai colocar a mão de trás. Eu estou corrigindo. Ela está fazendo, eu estou corrigindo. Ei, ei. Boa. De novo. Um, dois. Gira esse pezinho. Cadê a cinemática? Um, dois. Vamos lá. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Ela comete um erro aqui. Tá, gente? Mas é normal. É porque ela treinava Muay Thai. No Muay Thai, os caras não sabem por que ela não é contra o feio. É um erro que ela comete. Eu posso tentar corrigir. Porque o professor deve tentar corrigir. Mas é um erro que ela já tem um hábito motor. Na hora de golpear, ela abre o cotovelo. A gente está trabalhando nisso. Porém, essa é a grande questão e a importância da escola de boxe. Se o professor quer queimar a etapa, você fala assim. Porra, todo mundo está assistindo na etapa pensando assim. Nossa, isso aí é muito monótono. É muito chato. Esse é o problema. Quando o professor não faz esse chato, passo a passo, ele queima a etapa. E se o aluno tem defeito de abrir o cotovelo, depois ele continua treinando durante um tempo, passa alguns meses e ele já se adaptou a fazer com o cotovelo aberto. E aí o que acontece? Depois para corrigir é terrível. Por isso que para ela, ela vai demorar muito para corrigir isso. Porque ela se acostumou a golpear com o cotovelo aberto. Então, é muito mais difícil agora para ela aprender sem abrir o cotovelo, corrigir esse movimento, do que um aluno que está começando do zero, aprender a fazer sem abrir o cotovelo. Ok? Então, de forma básica, essa é a escola de boxe, gente. Se ela fosse uma aluna, já passou, já está treinando faz anos, já ensinei tudo, todos os elementos técnicos, o conteúdo. Por isso é importante que vocês assistam o último vídeo que eu fiz, quando eu dou uma aula falando sobre o conteúdo. O professor que não domina esse conteúdo, o professor que não ensina esse conteúdo, ele não ensina boxe. O boxe tem um conteúdo. Ok? Então, a escola de boxe, ela é feita dessa forma. Se ela fosse um aluno que já treina há muito, muito tempo, eu não preciso fazer essa coisa tão simples, assim como eu estava fazendo com ela. Eu posso fazer outras coisas. Eu posso chamar, porque ela já está em movimento, usar, sei lá, ela está no galope e entrar no pêndulo, ou ficar no pêndulo, ou está se movimentando de forma livre com os deslocamentos, com todos os deslocamentos, e no meu sinal ela entrar e fazer o movimento. Ou fazer isso e já terminar girando. Ou fazer isso e esquivando e já girar. E por aí vai. Tá? O que eu estou querendo dizer é que a escola de boxe, com um aluno mais avançado, ela vai ser cheia de elementos técnicos. E para um cara que está começando, ela deve ter poucos elementos técnicos e focar principalmente em estar aperfeiçoando um. Qual que era que eu estava aperfeiçoando hoje? O resto da mão atrasada. O resto da mão atrasada na cara. Não quer dizer que ela vai fazer só isso, mas esse é o elemento técnico que ela vai estar trabalhando constantemente e eu vou estar tentando corrigir ao máximo. Beleza? Eu quero que vocês deixem toda e qualquer dúvida aí, nos comentários sobre a escola de boxe. E, quarta-feira que vem, a gente vai falar sobre escola de combate dirigida à mesma pegada. Uma parte teórica, uma parte demonstrativa aqui, prática, ok? E aí a gente já vai botar a rua. Valeu? Valeu. Então aí, galera. Tamo junto. Para você que chegou aqui, a gente parabeniza, porque isso mostra que você está buscando se capacitar. Não esquece de se inscrever no canal. Vou deixar aqui alguns vídeos relacionados ao tema de hoje para você que está buscando aprender mais. E muito obrigado por fazer parte desse grupo que dá valor à ciência aplicada na boxe. Tamo junto. E o boxe tem muita ciência. Fui! Tchau, tchau.